Mano, o que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Qual foi, parça? O cara me chamou aqui de canto e falou que se eu quiser eu tenho beijinho. O louco, crazy. Já chegou assim, já? Não, foi você, foi você. É que isso, parça? Não, eu cheguei agora, não sei nem o que que tá acontecendo. Atualizações pra você. Felipe comeu a Mago Mago. A Mago Mago? Sim. Ah, sim. Então tá, né? E eu tô em dúvida entre Katakuri ou Lau. A gente falou Katakuri. É, então eu botei aqui no Katakuri. É, eu também prefiro a Katakuri. É, tipo, eu não sei qual que é a mais forte, até porque eu não entendo muito daqui. Sim, mas eu prefiro Katakuri. Não, mas a OP, mano, a OP deve ser muito top, né? A OP é forte aqui. É, o problema da OP só que você tem que fazer tudo dentro da room, né, mano? Isso é mesmo. E o do Katakuri deve poder, tipo, andar, né, pelo mapa, rolando, sei lá. É o que? Vocês estão decidindo fruta? Eles estão, eu já tô com a minha, já. Qual é a sua, Breno? A minha é a do raio. Do Enel. Ah, do Enel. Cara, então... E você tem alguma em mente, Crazy, que você queira ir atrás? Agora não, acho que eu vou focar mais em espadas, haki, etc. Eu não pensei em pegar fruta agora. Entendi. Esquisitinho. Oxi. Esquisitão. Aham. É, pai, seu hype é fruta, mano. É? Tá dando mole de não passar na feira aí, ó. Fala aí, Breno. O pior é que o hype é fruta mesmo, ó. Tenta me bater aí, Felipe. Ah, viu? Ó o hype. Cara, mas se fosse pra ter uma fruta, eu gostaria de ter a Light. A Light é da hora, mano. É a minha favorita. Mas é legal, Crazy, você ainda não ter escolhido, porque você vai ter tempo pra pensar, mano. É, então. Eu vou focar nas espadas. É. Então. É isso, então, rapaziada. Eu vou atrás da minha fruta. E eu vou continuar a minha jornada. Você não comeu nenhuma aí? Ô, Drank, come aqui na nossa frente. A gente já falou qual você vai comer. Ah, beleza. É mesmo de lá, então vai. É, pra arranjar ela, então. Ah, você não tem nenhuma? É, tem essa merda aqui. Eu não vou comer isso aí, né, mano? Meu Deus do céu. Por quê, cara? Isso aí é do veneno. Quem comer isso aí tá deixando nada de ser o guardião da prisão. Tem um amigo nosso aí chamado Veneno. Deixa pra ele, então. Calma aí, calma aí. É, guarda pra ele, guarda pra ele. É, guarda pro veneno, parça. Não, mas, gente... Tem o Krinz também que não... Ah, tá. O Krinz, ele merece a bomba. Não, o Kratos merece a bomba. Beleza. Eu juro que eu vou ter uma bomba guardada pra quando o Kratos entrar. Gente, mas eu vou seguir minha jornada, então. Pode ser? Ah, eu vou em busca de fazer mais espadas. Acho que pode, né, mano? Vai lá, ô, Indiana Jones, seguir jornada. Por quê, Indiana Jones? Você tá folgado, hein, Drank? Você vai seguir tua jornada, mas acho que não pode, não, Crazy. Ô, Crazy, Crazy, vem cá. Tem que ficar preso aqui pra sempre, mano. Não pode, não, mano. Aí, Cris, você tem que ir nessa direção aqui, Drank. Nessa? Por quê? É. Não, porque você é o Zoro. Vai que você se perde. Tô te guiando, é pra cá, ó. Beleza, é pra cá, então, né? Ô, uma dúvida aqui. É, não, não, é pra cá, é pra cá, ó. Hum, beleza, então. Ó, antes de você ir, uma dúvida. Nessa Adam aqui. Falando da Adam agora, como que eu pego o Haki aqui? Haki? Deu, gorila. Então, você vai pegar, ó, você vai ter que fazer um monte de coisa. Mas na Crafting Table tem tudo, mas eu recomendo você lutar contra alguns gorilas, beleza? Aham, beleza, vamos, Drank. Bora lá, lutar contra gorila. Eu vou seguir na minha jornada. Bom, rapaziada, a galera tá meia doida, mas galerinha, estamos em mais um dia de Vila de One Piece. Então, se você gosta dessa série, já deixa o seu like, que isso aí motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas da tarde e seis horas da noite. E, rapaziada, como vocês viram, né, eu tô com a skin dos ouros, o cara falou que ia ser os ouros, etc. Então, eu sou os ouros. Eu fiz algumas coisas, dei uma farmadinha, galera, tô com isso, beleza? É, o que eu vou tá fazendo? Eu vou tá usando essa minha... Meu Deus, eu vou tá usando essa minha vida extra e eu quero tá fazendo o Haki, galera. Assim, hoje eu quero tá fazendo o Haki, beleza? Então, tipo, eu quero ficar um pouco mais forte e ver se eu consigo comprar uma espada também. Mano, isso aqui é boss? Legal, é gorila... É gorila boss, galera. Ai, maravilha, viu? É gorila boss, rapaziada. Meu Deus do céu. É, esse bicho é muito rápido. Vou pela água. Pela água eu acho que não deve ser tão rápido, não. Vamos ver. É, pela água ele... É, ele é lentão. Hum, tá bom. É gorila boss. Caraca, eu achei que ia ser um gorila normal e é um gorila boss. Mas, enfim, galera, conversando aqui com vocês no quesito fruta, mano. Eu não penso em ter uma fruta assim de início, beleza? É, sendo bem sincero. Porém, galera, eu tô pensando em ter a Rie Rie ou a Light, galera. Mas aí, vamos combinar assim, mano. Vamos fazer um negócio legal, mano. Vocês vão ter que comentar, beleza? Vamos fazer assim. Se eu pegar a Rie Rie, eu vou ser pirata, beleza? E se eu pegar a Light, eu acho que eu vou ser da Marinha. Então, vocês comentem qual fruta vocês querem que eu pegue, beleza? Mano, as minhas três favoritas são... Primeiro a Mera, só que eu não tô muito afim de jogar com a Mera, que eu já acho bem clichê. Depois vem a Light e depois a Rie Rie. Eu tô seriamente pensando em pegar a Light, galera. Porque, mano, a Light é muito top, tá ligado? Tipo, eu gosto muito da Light, mas eu também gosto muito da Rie Rie. Eu sei jogar com essas duas. Mas, enfim, o que eu quero tá fazendo? É o meu Haki, galera. Eu não sei se eu consigo tá fazendo o Haki, beleza? Eu quero... Mano, talvez eu consiga tá fazendo o Haki do armamento, galera. Vamos ver aqui. Mas eu queria fazer o da Oberservação, velho. Tá, vamos ver aqui. Haki. É, será que eu já tenho um? Não, não tenho. Então, vamos tá fazendo aqui um Haki. Nice. Vamos ver agora descer aqui. E... Boa, do armamento, galera. Vamos ver. Do armamento pesado falta... Nossa, mais um monte, velho. E eu não consigo, né? É, eu não consigo. Vou ter que dar uma farmada a mais, velho. Beleza, então eu vou ter que dar uma farmada a mais, galerinha. Caraca, eu não consigo. Mas, enfim, mano. Vamos continuar explorando. Vamos derrotar o máximo. Tipo, o máximo de bicho que a gente vê. Vamos procurar, tipo, o máximo de fruta também. Tô olhando aqui, visivelmente. Não tô vendo nenhuma fruta. Mas, enfim. Vamos tá usando aqui. E nice, galera. Aí, tô com a vida na boa, mano. Tô com a vida na legal, velho. Tá. É, eu queria lutar contra mais mob, velho. Eu não tô achando nenhum mob, velho. Nossa, tá meio vazio. Tá meio... Peraí, eu acho que ali tem... Um baú de fruta. Eu acho que ali tem um baú de fruta. Vamos ver agora se é um baú de fruta. Eu tenho 90% de certeza que eu vi um baú de fruta por aqui. Calma aí. Vamos tá vendo. É, sabia que era um baú de fruta. Nossa, qual fruta será, velho? Falou. Boa. Vamos tá lutando contra esse bicho aqui também. Ah, ele é neném? Ele é neném? Ele é... Meu Deus. Mano, eu vou tentar muito lutar contra esse bicho ainda. Beleza, eu vou tentar demais. Nossa, eu tenho que arrumar uma espada, galera, mano. Eu tenho que arrumar uma espada. Eu quero a Ema, velho. Nossa, tô vendo então que no mar fica nascendo esses bichos aí, mano. Ser a King, velho. Nossa, vamos lá. Quanto eu tenho? 36. Será que com 36 eu consigo comprar uma Ema, mano? Caraca, se eu comprar uma Ema vai ser muito bom, velho. Vai ser muito very nice, velho. Eu quero ver qual fruta eu vou tá conseguindo pegar aqui. E, velho, se eu conseguir também, velho. Nossa, na moral. Pegar uma Ema, eu vou ser o cara mais feliz do mundo, velho. Ser o cara mais feliz. O pena é que nas aulas de One Piece não é muito explorado. Tipo, personagens sem frutas, tá ligado? Que nem não exploram quase nada o... Tipo, o Sandy, que é um personagem muito da hora. Não exploram quase nada do Zoro, que é bem da hora, tá ligado? Eu acho que as Addons seria bem mais legais se focasse bastante, tipo, em outros personagens que não usam fruta, mano. Tem muito personagem que é muito da hora e não usa fruta, tá ligado? Tipo, o Mihawk, o Shanks, o Zoro, o Sandy. Tipo, eles não usam fruta e eles é muito da hora, tá ligado? Tipo, eles é muito, muito, muito top. E eles não usam fruta, tá ligado? Tipo, ninguém deu esse valor pra eles, velho. Eu acho que eles deveriam ter mais valor, esses personagens. Eu acho eles muito top, tá ligado? Top mesmo. Deixa eu ver qual fruta eu peguei. Nenhuma? É, nenhuma fruta. Tem essa possibilidade de não vir nenhuma fruta. Ou veio... Veio... Rie? Ou é a impressão minha? Rie? 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 Ah, Goro Goro. A do Enel, tá? Outro baú de frutas, galera. Outro baú de frutas. Eu vou estar pegando esse baú de frutas também. Nossa, vai acabar o machadinho de ouro também. Certeza, galera. Certeza. Sai daqui. Pô. Vamos ver qual fruta é. Calma aí, tá subindo? Qual fruta foi? Nenhuma? Ah, essa não veio nenhuma. Caraca, nenhuma fruta. Putz, cara. Que triste, véi. Nenhuma fruta. Nossa, nenhuma, mano. Tá, eu tenho que achar um vendedor logo, galera. Tenho que achar muito um vendedor pra estar comprando uma espada, véi. Meu Deus do céu, mano. Nossa, calma. Nossa, rapazela, mano. Tá difícil achar vendedor, véi. Onde será que eles foram? Não querem ganhar dinheiro, véi? Tô achando mob, mob, mob. Mas não acho vendedor. Tô com medo de me perder da vila do jeito que eu sou. Então, provavelmente, eu vou estar me perdendo da vila. Eu queria também lutar contra o C.A. King, véi. Por isso que eu quero uma espada. Pra estar lutando contra o C.A. King. Ô, meu Deus do céu. Tomando até flechada já. Não acho vendedor. Caraca, vendedor. Onde você foi parar, velho? Por favor, cara. Aparece aí. Velho, eu não acho nenhum vendedor, véi. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu não acho nenhum vendedor. Não é possível. Cara, não tem, mano. Nenhum. Pior que o C.A. King tá pra lá, mano. Eu não quero perder ele de vista, tá ligado? Eu não quero perder. Mano, eu acho muito mob, mas não acho nenhum vendedor, véi. Calma. 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 Muita calma. Muita calma. Muita calma. Ele é level 1. Ele morre rápido. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ema. 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 Essa aqui é a Ema, né? Boa. A Ema. Estou com a Ema. Cadê ele? Nossa, que cara peculiar. Oxi. Vendedor peculiar. Ah, não. Tá aqui ainda. Por que você tá assim, véi? Vamos ver. Ô, para aí, mano. Ô, meu Deus do céu. Ema. Tá. Nossa, essa daqui também é legal. Ai, ouro, mano. Tem ai, ouro também. Tá, mas eu tô com a Ema, galera. Ó a Ema, que da hora. Você não tá mandando? Tá, não sei por que eu não tô mandando. Vou tentar lutar contra a King, véi. Nossa, vou tentar muito lutar contra a King. Galera, eu quero fazer o hack da observação, véi. Fazendo o hack da observação. Depois eu vou fazer do armamento, que é um pouco mais difícil. Eu quero tá fazendo todos os hacks, tá ligado? Tipo, todos os hacks mesmo. Eu lembro que o Sea King tava pra lá, véi. Nossa, vamos lá. Nossa, aqui. O Sea King aqui, véi. Caraca. Bom, vamos tá tentando derrotar esse bicho, véi. Ele deve ter muita vida. Me. Me. Meu Deus, véi. É muita vida. Não, tipo, não é pouca vida. É muita vida. Não. Nossa. É, mas se bem que a minha espada é boa, né, véi. Nossa, ela, tipo... Meu Deus, a minha espada é arrasante, véi. Não, a minha espada é fulminante. Nossa. Eu achei que ia ser mais difícil, galera. É muito fácil matar um Sea King, cara. Nossa. É muito fácil matar o Sea King, rapaziada. Eu jurava que ia ser mais difícil. Mano, ele não tá nem me dando dano, véi. Meu Deus, é muito facinho você derrotar um Sea King, cara. Nossa, véi. Que fácil derrotar o Sea King, véi. Nossa, eu nem ia saber, véi. Beleza. E aí, Sea King? Você não vai arrumar nada comigo, assim. Não vai arrumar nada. Mas, meu amigo, 4 mil de HP não é pra qualquer um, não, mano. Mas, meu amigo, 4 mil e 500 de HP não é pra qualquer um, não, véi. Nossa, Sea King tem que ter o drop muito cabuloso, tá ligado? Tem que ter o drop, véi. Porque, pô, mano. Bicho difícil de derrotar, véi. Será que eu tenho que bater mais em cima aqui e dar mais dano aí pra essa minha? Não. Acho que é mesmo. Calma. Tirei ele da água. Nossa, tirei ele da água. Beleza. Então, algo bom meu, né? Isso, o Creeper explode aqui, véi. Nossa, eu derrotei o Creeper. Nossa, eu levando ele pra água de novo. Meu Deus, cara. Mano, meu Deus, tá cansando, véi. Na moral, vamos. Boa, boa. Vamos ver o drop. Meu, é um pack de Mega? Nossa. Mano, é surreal de bom. Mano, é surreal, é surreal, é surreal de bom, é surreal de bom. Quantos faltam pra fazer um desse? Falta 4. Então, vou fazer 9. Tá, e desse daqui eu tenho que fazer 4, tá fazendo 7. Tá, eu tenho que fazer 7, galera. Então, vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Fiz 7 aqui, galera. Ah, boa. 7. Agora, tira esse. Faz isso daqui. Boa. E agora faz esse daqui, galera. Beleza. Tenho 2 haki, mano. Deixa eu ver lá o difícil da observação. Ah, eu não sei pra que serve a observação, galera. Bom, mas estou aqui com o haki do... Nossa, eu tô com outro haki aqui muito overpower, galera. Tipo, muito overpower, tá? 5 desse. É. Agora eu acho que eu ficaria só forte derrotando outro Sea King, velho. Mas, tipo, não é uma tarefa fácil você derrotar o Sea King. Vocês viram que demora muito. Mesmo com a Ema, velho. Mesmo com a Ema demora... Meu, eu tô muito rápido. Nossa, eu tô muito rápido. Nossa, eu não sabia que o haki era rápido. Nossa, que da hora, mano. Eu não sabia que o haki era rápido assim, velho. Caraca, que massa. Deixa eu ver aqui o meu negócio aqui. É, vamos ver. Perfil, qual nível eu tô. Nível 2. Ah, nível 2, galera. Caraca. Bom, e falta um pouquinho pra eu chegar no nível 3, né, galera? Falta um pouquinho. Se tivesse outro Sea King, eu derrotaria e chegaria no nível 3. Só se tivesse outro Sea King, né? Mas, mano, Sea King tá muito escasso, velho. Tá muito escasso. Tá escasso o Sea King. Tá escasso o vendedor. Tá escasso qualquer mob da área. Eu acho que é porque esse bioma é muito ruim, mano. Esse bioma, tipo, é horrível, cara. Eu acho que esse bioma aqui é o causador de tudo isso. Então, eu acho que eu vou ter que trocar de bioma. Se eu quiser ficar mais forte, eu vou ter que trocar. Ah, boa. Tem outro. Tem outro Sea King. Eu vou derrotar só mais um Sea King. Derrotando esse Sea King aqui, eu vou ficar, tipo, muito. Eu quero ver o dano que eu vou dar. Eu quero ver o dano absurdo que eu vou estar dando nesse Sea King, velho. Eu acho que, tipo, deve ser um dano muito absurdo, velho. Vamos ver. Sem o poder da Ema. Vamos lá. Sem o poder da Ema. Ele tem 4.500 de vida. Sem o poder da Ema. Vamos também. É. Meu Deus. É muito dano. Nossa, eu vou matar esse Sea King muito fácil. Mano, olha o dano que eu dou nesse Sea King, galera. Mano, é muito dano. Cara, o Sea King não clica agora. Mano, quando eu... Mano, galera, olha aqui. Eu vou ficar dentro dele, só pra vocês verem. Olha quando eu fico dentro dele. Eu arranco muito HP quando eu entro dentro dele. Tipo, muito. É muito HP que ele perde, velho. Caraca, velho. Nossa, mano. Matar Sea King é muito bom, velho. Eu não sabia que derrotar Sea King ia ser bom. Mas ia ser bom também se ele desse comida, né, velho? Olha o tamanho desse bicho aqui, mano. Olha o tamanho desse peixe aqui, velho. Ai. Vamos lá. Ah, então não porque eu não tô dando dano nele. Por quê? Não. Ih. Não. 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 Bom, galera, minha internet caiu Só que eu não podia acabar o vídeo Então eu não precisava terminar o vídeo Porque eu tenho que falar com vocês Porque, galera, tem uma questão que eu preciso muito conversar E saber a opinião de vocês Então assiste esse vídeo até o final, beleza? Porque eu vou estar conversando com vocês A questão é as frutas, galera Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que ainda não tem fruta E eu ainda não escolhi Eu não sei, não faço ideia de qual fruta eu vou estar escolhendo Eles vão falar Crazy, por que você ainda não escolheu só fruta? Porque tem uma questão, galera Se eu comer alguma fruta que é de marinheiro Provavelmente eu vou ter que ser marinheiro E se eu comer alguma fruta que é de pirata Provavelmente eu vou ser pirata E sendo bem sincero, eu ainda não sei se eu quero fazer parte da marinha Ou se eu quero fazer parte de, tipo, de alguma tripulação Ser pirata, etc Os dois é legal Sendo bem sincero, One Piece é meu anime favorito da atualidade O anime que eu mais tô assistindo E os dois é legal pra fazer uma série Tanto marinheiro quanto pirata é legal pra explorar Eu acho que vai ser legal fazer, tipo, sendo marinheiro E também vai ser muito legal sendo pirata Fazendo uma tripulação e etc Então realmente eu não sei qual caminho eu vou escolher Então eu vou precisar do comentário de vocês Tem algumas frutas que eu realmente pensei Sim, eu pensei e eu vou tá falando Aí, tipo, vou fazer uma votação pra vocês escolher, beleza E também tem outra coisa que eu pensei E se eu ser apenas espadachim, galera? Eu acho que ninguém pensou em ser espadachim ainda na, tipo, na série E eu tô pensando, tá ligado? Eu acho que vai ser muito diferente Vai ser muito da hora Eu não sei se vocês iriam gostar e querer ver eu sendo só espadachim Tipo, o Zoro, tá ligado? Tipo, ser um espadachim Tem o haki do rei, haki da observação, haki do armamento Tipo, colecionar vários haki, várias espadas e etc E, tipo, andar pelo mundão sendo apenas espadachim E vocês vão falar Crazy, como você chegou a essa conclusão de ser apenas espadachim? Galera, é simples Porque, mano, é One Piece A gente vai ter que explorar um mapa Então a gente vai ter que explorar um mar pra tentar achar um One Piece Que é o tesouro, tá ligado? Tem um problema Quem come fruta não consegue ficar no mar, mano Tipo, mano, você vai, tipo, se afogar se você ficar no mar, tá ligado? Você vai sempre se afogar se você ficar no mar Então eu pensei Cara, já pensou a gente estar numa batalha naval Com várias frutas e etc Alguém destrói meu barco e eu caio na água? O que vai acontecer comigo se eu não tiver Enerpel, tá ligado? Vai acabar comigo Porém, se eu não tiver fruta Eu não vou ter esse problema com água Eu não vou ter esse problema com o mar Então eu vou ter uma vantagem acima de qualquer usuário de fruta Então eu posso ficar cada vez mais forte Usando aquelas barras de coração Aperfeiçoar meu haki E ser um espadachim, tá ligado? Ter as espadas mais apelonas do jogo Isso foi o que eu pensei Ser apenas o Zoro E agora, se for pelo lado das frutas, galera Tem essas frutas aqui Que eu andei pensando A Rie Rie, galera É a fruta que eu mais quero na atualidade A Rie Rie Porém, se eu usar a Rie Rie Eu vou ter que ser na marinha, galera Entendeu? Se eu usar a Rie Rie Eu vou ter que ser na marinha Também tem a Mera, galera Tipo, tem a Mera Que é a minha fruta favorita Porém, eu acho a Mera muito clichê, galera E bom, todo mundo sabe o que acontece com esse Eu não quero que aconteça comigo A mesma coisa Então eu tô com medo de usar a Mera, tá ligado? Já pensou? Alguém vem me caçar, mano Então, descarta a Mera Eu pensei na Rie Rie Porque é minha segunda fruta favorita, tá ligado? Eu pensei na Ituito também Que é bem legal Mano, a Ituito é muito da hora Que é a Buda Eu não lembro se ele é marinheiro Ou se ele é pirata Então eu não lembro Vai depender de vocês E eu também pensei nessa daqui Que é a Kage Kage no Mi, galera Então essas foram as três frutas que eu pensei Então temos aqui quatro coisas, galera Mano, tem quatro coisas Vocês vão falar Como assim, Crazy? Quatro coisas Então agora eu vou deixar pra vocês escolher Eu vou estar deixando um comentário aí fixado Vocês vão estar escolhendo, beleza? Se vocês querem que eu pegue qual dessas frutas, tá ligado? A Kage Kage A Ituito A Rie 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 Ou se eu seja apenas espadachim, tá ligado? Vocês que vão decidir o que eu vou ser Se eu vou ser apenas espadachim como o Zoro Ou se eu vou ter alguma das frutas E vou ter que trilhar o meu caminho, tá ligado? Eu sei que eu quero pegar muito a Rie Rie Mas se eu pegar a Rie Rie Eu vou ter que ser marinheiro, tá ligado? Pode ser que eu acabe traindo a marinha E sei lá Vire um pirata mais pra frente Pode, pode ser Mas é complicado, tá ligado? Isso é com desenrolar da série Mas então, essas são as quatro coisas que eu tenho pra falar pra vocês Tipo, são as quatro oportunidades E vocês vão estar escolhendo Entre a Kage Kage A Ituito A Rie Rie Ou a espadachim, tá ligado? Então, vocês vão comentar Qual o caminho vocês querem que eu tome a partir de agora Por isso que é muito importante vocês verem o vídeo até essa parte, beleza? Porque esse diálogo vai ser muito importante Pro que eu vou fazer na série, tá ligado? Tipo, vai depender agora de vocês O que eu vou depender na série Porque depois desse vídeo No próximo eu já vou estar com a minha escolha Entre espadachim ou fruta Então, vocês vão decidir Eu tô jogando toda essa oportunidade E essa decisão pra vocês, beleza? Então, vocês vão decidir Só isso mesmo que eu tenho pra falar Mas, rapazadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Eu tô passando três vídeos por dia Meio dia, quatro horas da tarde Seis horas da noite, beleza? Vamos estar voltando aí com a rotina dos três vídeos Porque já passou o Natal Já já vai chegar o ano novo Vamos estar trabalhando firme Mas a garantia é que até janeiro Vai ter todos os dias três vídeos, beleza? Então é isso aí Tamo junto Um forte abraço Comentem Porque eu preciso muito de ajuda de vocês É isso Valeu, falou e tchau Fui, rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis Fui, rapazadinha 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 Fui, rapazadinha